Música É galera, fazer pescaria em postão não é mole não né? Então eu vou dar uma dica para vocês Porque é o seguinte, em pescaria de postão Conforme a gente tem que descer essas pedras que aparecem aqui atrás A gente pode escorregar Ou a gente está levando os avários Já está com uma carretilha montada Um moejo no esquema para você fazer a pescaria Uma hora você dá uma escorregada, dá uma bobeada Ou até mesmo a hora de colocar a carretilha no chão junto com a avária Acaba arranhando né? Então com essa ideia o Fish fez para você aqui ó As capas protetoras para carretilha Com diferencial tá galera? É... vocês notem aqui ó Que eu estou com a avária de pesca aqui né? E ela já está engatada aqui Está atada aqui tá? Se eu quisesse É... o que é muito difícil achar no mercado Para mim você acha só para colocar a carretilha nesta forma aqui que eu vou mostrar para vocês ó Somente assim Então você já tem a vantagem Ela fica totalmente Vou passar no detalhe para vocês Fica totalmente isolada tá? Bem fechadinha, bem protegida tá? E você coloca na carretilha de boa Não, não, na vaga aqui ó Tranquilo, de boa Para você Usar na pescaria Ou já ir com ela assim Contanto Se você bater em algum lugar Ela vai estar protegida e não vai arranhar Fica com marcas da tua carretilha Deixando muito feio aí no mercado né? Para você né? No caso para não arranhar Então a dica de hoje é essa aí para vocês Protetores Para carretilhas Da Rockfish Tá? O endereço aparece para vocês aí Que é www.rockfishing.com.br Ou então O nosso novo parceiro aí também tá No site Que ele já tá vendendo Não só esse produto Com vários produtos da Rockfish Entre outros Tá? Que é www.fishingstore2d.com.br Ok? Um abraço pessoal Tchau, tchau 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 Tchau